Olha o tamanho da pomba, torrei, veja bem, eu estava editando paredão cultural, vertical, parei, olha só o tamanho da bicha, parece uma galinha, vocês estão vendo? Arisco, pensa no negócio de arisco, e ela é casal, ela veio sozinha hoje, estou sem microfone, sem nada. É imensa casa branca lá no Nordeste, aqui é a pomba do ar, eu estou, olha só, aqui o centro cirúrgico, estava editando aquele paredão vertical ecológico, tudo acontece, aí, eu gosto de chamar de galinha, daqui a pouco ela vai, vai embora, vou chegar mais perto, ela não vem com a namorada, ela está escutando. Ela está escutando, é a pomba do ar, no Nordeste é a asa branca, a asa branca bateu, asas e voou. Acho que ela veio celebrar, torrei, e eu estou celebrando, olha aí que espetáculo, que glória, ó, que visão, simples, né, mas o impacto, o impacto é um espetáculo, é a asa branca. Arisca, ela deu uma colher de chá, ela deu uma colher de chá, fica aqui registrado. Asa branca no Norte, Nordeste do Brasil, aqui no Sul, no Centro-Sul, pomba do ar, eu chamo de galinha, que é imensa.